Música Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser Olha que estilo do carro do Tony Canaan Apesar de eu não ser flamenguista, atexaco, apoiando o esporte em geral, não só automobilismo, mas futebol Os dois maiores esportes do Brasil, tem uma responsabilidade agora né Porque querendo ou não, a maior torcida do Brasil, a gente está carregando aí o brasão deles aí Se Deus quiser, vamos botar o texacão lá na frente Tony Canaan ganhou o mundo na Fórmula Indy Em 2013, venceu a tradicionalíssima 500 milhas de Indianápolis Deu o Brasil, deu o Brasil Tony Canaan do Brasil Eu confesso que eu estou emocionado Choro o Tony, e nós também Agora Tony Canaan está na Stock Car E para esse gigante do automobilismo mundial, o Autódromo de Goiânia traz excelentes lembranças Cara, Goiânia, eu tenho muita história aqui Minha primeira vez que eu andei de Fórmula Ford, de carro de corrida, foi aqui nessa pista Minha primeira corrida de carro de corrida, foi aqui nessa pista Tenho vários amigos aqui Minha primeira vez que eu andei de Fórmula Ford Minha primeira vez que eu andei de Fórmula Ford Minha primeira vez que eu andei de Fórmula Ford Minha primeira vez que eu andei de Fórmula Ford Minha primeira vez que eu andei de Fórmula Ford Minha primeira vez que eu andei de Fórmula Ford Minha primeira vez que eu andei de Fórmula Ford Minha primeira vez que eu andei de Fórmula Ford